Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt pelo Movimentos da Semana. Como sempre, o vídeo com título autoexplicativo. A gente comenta que os movimentos que foram feitos no portfólio durante a semana. Como sempre, lembrando aí pelo logo, patrocínio, auxílio, ajuda, parceria com a Warren. Então, aqui embaixo na descrição, vocês sempre encontram ali o link para eles, onde a gente consegue ver justamente a abertura de conta gratuita, então super interessante ir lá e experimentar. Quando faz pelo link aqui do canal, dá uma moral para a gente. Então é sempre positivo, novo homebroker, a conta super fácil de operar, super tranquilo de operar, inclusive por aplicativo. Eu demorei bastante tempo para entrar no... demorei algum tempo para entrar pelo site, justamente porque o aplicativo é bem completo, bem fácil de operar. Os fundos temáticos ali, tendo de games aí como destaque, que eu acho bem interessante, eles têm também de tecnologia, o fundo de games ali com travamento cambial, que tira aquele peso de ter que pensar no dólar quando estiver investindo, e basicamente aqui embaixo a chance de conhecer tudo aquilo mais a fundo, super aconselho. A continuidade dos movimentos para o novo cliente é algo que a gente viu a semana inteira com essa derretida de preço por causa do conflito Ucrânia-Rússia, que foi comentado extensivamente no canal. 65% agora do portfólio do cliente alocado, os movimentos dessa semana para ele foram Multilaser dobrando a posição nos R$ 5,74, Boa Vista dobrando a posição nos R$ 4,49 e a entrada em Klabin nos R$ 22,51 e em Neo Grid nos R$ 2,41. Então, bem positivo, a carteira super bem alinhada ali, de fato, ficando constituída de uma forma bem interessante. O que eu vejo como mais interessante nesse momento, com base no fechamento do dia 25 do 2, lembrando que o mercado, se não me engano, volta na quarta-feira, uma da tarde, então segunda e terça é carnaval. As análises aqui sempre na descrição de todos os ativos que eu vou citar aqui, as mais recentes inclusive. Mobley, voltando a ter redução do preço, operação cumprindo o prometido no IPO, pode ser favorecida pela redução do IPI, dado que eles têm uma parte de fabricação de móvel. Burger King, tese alinhada para a retomada, teve uma disparada maior do preço, ainda assim continua muito descontada versus o resultado que ela vem mostrando, especialmente com a retorno da economia presencial. Boa Vista, quedas completamente justificáveis, tese continua super alinhada, ótima operação, fazendo um pivoting, uma mudança para análise de dados muito positiva. Mega, veio com um resultado bem interessante e bem positivo, redução considerável na alavancagem com a fusão com a ômega, desenvolvimento, bem, bem positivo, comentado no canal, já está aqui inclusive a análise do quarto trimestre. Vínculo com a energia renovável, super positivo, super o que está em voga de fato no mundo. O desconto no preço sem qualquer justificativa, a meu ver. Ocean Pact, sem qualquer racional para queda forte. Fortes investimentos, operacional financeiro muito positivo, tese alinhada. Multilaser, preço muito descontado, operação muito alinhada, pode ser favorecida também com a redução do IPI, dado a fabricação de bens aqui no Brasil. Log, operação muito positiva vinculada ao e-commerce, especialmente no Last Mile, especialmente fora de grandes centros, os principais urbanos, de São Paulo, Rio de Janeiro e por aí vai. Preço descasado do potencial que essa operação tem. Neo Grid derretida sem qualquer justificativa, especialmente essa mais recente, mais agressiva. Tese alinhada com foco em cadeia de suprimentos, o que deve cada vez mais ter uma relevância muito grande na operação de todas as empresas que envolvem manufatura, logística e por aí vai. Fleury, tese extremamente alinhada à operação que eu vejo como interessante no setor de saúde nesse momento. Não vejo qualquer nada racional para o derretimento, especialmente com o andamento deles de virar o One Stop Shop de saúde. Aí vem as de construção civil. Melnick, extremamente descontado. Cirela, extremamente descontado, um delta menos por causa do vínculo que tem alta renda e o maior tamanho versus a Melnick. E MRV, bem positiva, com preço bem interessante. Via, abaixo dos R$5 é muito positivo. Estamos aí abaixo dos R$4, então, obviamente, muito interessante no meu ver. Tranquilo, o andamento da operação também pode ser favorecida com a redução do EPI aqui pela maior venda que deve ser gerada pela redução dos preços de linha branca e por aí vai. Neo Energia, operação extremamente bem alinhada. A análise desse trimestre, se não me engano, já foi feita. Está aqui embaixo. Ótima evolução ali na SEB. Continuidade dos investimentos e melhoria operacional é algo que a gente vê que se torna visível ali na operação. Teve ali colocado a venda, e aí agora eu lembro de fato que já foi feita a análise, a operação de Belo Monte. Então, ela teve ali um impairment do preço que acabou causando uma redução no lucro desse trimestre. Nada que eu veja como problemático. Está a análise a fundo ali embaixo, aqui na descrição. Iguatemi e GTI11 volta da economia presencial muito positiva para a operação. A gente tem visto o reflexo disso em operações tanto de shopping quanto varejo e food service. O caso, por exemplo, de Burger King, no resultado que foi divulgado semana passada. Nixo de alta renda protege da perda de massa salarial. O Iguatemi 365 é um pedaço bem positivo da operação, fazendo com que ela evolua para a parte do e-commerce. E por último, o Dentalprep, na faixa dos R$12, ótimo investimento, especialmente ele pensando no curto prazo ali, que pode dar um rendimento consideravelmente positivo. A hora que tiver um pouquinho de arrefecimento no pânico todo do mercado, justamente a operação ali responder, porque é uma operação que roda super bem. E isso daí deve trazer um ganho, imagino eu, 20%, 30% sem muita dificuldade. Lembrando sempre, link da Warner aqui embaixo. Abertura de conta, que é gratuita, super fácil de fazer, inclusive pelo app. A minha eu fiz só pelo app. Homebroker novo, fundo de games, contravamento cambial, super positivo. E dúvida, dúvida eu estou sempre no Insta, arroba investiu com sim. Só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas eu sempre estou atirando dúvida. E vale lembrar que quem aprende a pensar boa, supera com o melhor detalhe. Um grande beijo a todo mundo e até amanhã, a live às 8 da noite. Sim, live de carnaval. Não vou estar usando serpentina nem nada disso, mas live de carnaval aqui às 8 da noite, até às 10, na segunda-feira. Valeu, galera. Tchau, tchau.